Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo para vocês, espero que todos vocês gostem e deixem aquele like pesado para ajudar aqui no canal, isso ajuda bastante, mano, um likezão, beleza? Influencia demais aqui e compartilha o vídeo para algum amigo que ainda não conhece o canal, beleza? Tá bom. E se você está chegando agora e não foi inscrito, se inscreva, vamos bater 2 milhões, falta pouco aí, mano, tá eu com o Papola aqui, o nome dele é Papola, beleza? E ele é o pescador da cidade, mano, o que ele tem de barriga, ele tem de experiência, mano, o caboclo é sem dinheiro mesmo na pesca, entendeu? Esse bicho aqui já matou tubarão no braço, esse bicho aqui, ó, pegou tubarão e deu um mata leão no tubarão, quem já viu isso aí? Ninguém nunca viu, né? Nunca nem vi. Olha como é que ele anda aí, ó, todo cheio, ele anda meio mancando assim por causa do tubarão, entendeu? Tubarão tigre pegou ele, mano, pegou ele de jeito mesmo, deu uma mordida na carcunda dele ali, ó, ele só deu um soco, mano, que eles falam que se der um soco no focinho do tubarão, ele assusta. Já deu um mata leão no tubarão e matou. Isso ainda é conversa de pescador não, viu? Isso aqui, o bicho fez isso aqui mesmo. Seu Papola é o cara mais famoso daqui dessa cidade, mano. E agora ele vai ali no Delfim, mano, e esquece o nome do outro, beleza? Esse que é o parceiro do Delfim, né? É... Moratinho, Moratinho. Ele vai ali, mano, chamar os caras agora pra pescar, pra pescar, porque hoje a gente tem que pescar e pegar muito peixe, mano. Eu acho que aqui nessa rua aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Oba! Oba! Ei, ué, vai ser tarraqueta aí, rapaz, vai fazer o bagulho aqui, ó. Bora! Cala a boca, cala a boca, velho! Boca aí, boca aí a tarraqueta aí, vai, passa aí, rapaz. Ô, Moratinho, 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 Delfim, vambora, rapaz, vambora pra hoje, é pra hoje. É, bispoi. É, rapaz, vou sair. É papola, rapaz, meu nome é papola. Ei, você tá concentrando esse carro aí, tem carburador? Tem não. Beleza. Tá sabendo legal. Tem carburador sim, hein, pá. Tem carburador sim, rapaz. Esse carburador aqui é o de 69, rapaz. É, sim. Ó, testa a potência aí. Não, não, deixa esse bisquete aí. Ei, que isso, rapaz, quebrando vidro aí, ó. Rapaz, o negócio tá barato mesmo, né, mano? Tá doido, rapaz, você vai ser bom. Aí, ó. Aí, papola, aí, papola. Fala pra nós. Eita, cara, cuidado aí, ó. Sai daí, ó, filho da mãe. Sai daí, filho da mãe. Tá batendo o carro dos outros aí, mano. Tô mais magro? Eu não gosto de ser mais magro. Eu não gosto de ser mais magro. Tô mais gordo, entendeu? Minha fama, minha fama nessa cidade aqui é o que eu tenho de barriga, eu tenho de experiência, rapaz. Então eu quero que minha barriga cresça muito ainda. Entendeu? Pode deixar o carro quieto aí, mano. Deixa o carro quieto aí, deixa o carro quieto. Aí, ó. Que dia que nós vamos botar esse barco aqui na água, mano? Que dia que nós vamos botar esse barco aqui na água? Eu já arrumei. Tá faltando uns azuis finais aí no carro aí, entendeu? Ai, desgrama, hein, doido. Tô doidinho pra pescar com... Isso aqui é um Ferrari dos barcos, você sabe, né? Ficou muito tempo no sol aí, ó. Pode perceber até que tá comida aí a pintura dele aí, ó. É, o negócio tá... Esse aqui é o famoso Rufus, né, aí, ó. Rufus. É, o Rufus. É, moleque doido. Aí, ó. Imagina nós pescando aqui em cima aqui, ó. Trem de luxo. Isso aqui é trem de luxo, mano. Meu barco não é esse aí, não. Meu barco não é esse aí, não. Meu barco é um pouquinho mais velho. Tá, tem que chamar Mariazinha, Tonhazinha também pra subir, ó. Rapaz, mas Tonhazinha teve um farto a vencer esses dias? É, a metade do corpo dela tá funcionando, mas o outro, o resto dá pra fazer o... Ah, entendi. Entendi, entendeu? Que isso, rapaz. O Moratinho continua falando baixo, né, mano? O Moratinho fala baixo, rapaz. O Moratinho é suave, né? Aí, ó. Marquei com vocês de pescar hoje. Estão animados ou não estão, mano? Que eu cheguei aqui e vocês estão consertando o carro aqui. Ah, pá, bora, bora. Vamo lá. Vamo, 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 vamo montar aqui, ó. Que isso, Moratinho? Cuidado aí, mano. Vocês não tem idade pra isso não, pá. Muta aí, ó. Muta aí atrás e vamo embora, mano. Muta aí, ó. Ô, Moratinho, bora, Moratinho. Ah, pá, Moratinho é chato, viu? O Moratinho é chato, mano. Aí, ó. Vocês sabem onde fica aí o lugar do barco aí? Eu sei. Sei, 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 sim. Tá aqui já. É água de sal hoje, filho. Ô, água de sal, filho. Vai ter tubarão, vai ter... Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Ê, papo, hola. Fala pra nós. Fala um negócio pra pensar quem vai na sua cidade. É o quê, rapaz? Sabe quem vai na sua cidade? Não entendi nada que você falou. Sabe quem vai na sua cidade? Quem vai na minha cidade? É. Quem? Quatro amigos. Quatro amigos? Não conheço, não. Nunca vi. Sei que é isso, não, é. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Rapaz, isso aí foi um evento de carro aí que eles fizeram aí, ó. É criado novo. Esse bicho é bravo, né, mano? Esse bicho é bravo, fica deixando o negócio ali, mano. Mas, vamos partir logo, mano, que a gente tem que ir pescar, entendeu? E hoje a gente tem que trazer... É chão, é chão. Daqui pra lá é chão, rapaz. É chão com força. E hoje eu quero trazer história, viu? Eu quero trazer história pra nossa cidade ali, ó. Falar o que a gente fez. Porque muita gente fala que... Muita gente fala que eu sou mentiroso, entendeu? Por causa da história do tubarão. Por causa que eu sou mentiroso. Ah, mas o pessoal que fala isso é porque não conhece, entendeu? É porque não sabe como é que é a vida de pescador, né, parceiro? Vai devagar, rapaz, tá doido? Ah, aqui é nóis e nóis é nóis. Cê sabe que nóis é nóis, né? Hoje eu tô com o intuito de fazer duas... Pega dois tipos de peixe. Piranha e pirarucu. Garoto espertinho. Eita, rapaz. Hoje nós vamos pegar um trem desse aí. Vambora, 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 vambora! Aí, ó. É aqui, mano. É aqui, ó. O negócio do barco é aqui, ó. Onde eu guardo o meu barco, entendeu? Onde eu guardo o bichão solto, rapaz. É aqui, ó. É aquele bichão ali mesmo, aquele bichão ali mesmo. Cadê o... Cadê o Jaquim? Jaquim tá... Fica por aqui, Jaquim. Ele conserta barco, ó. Pra você ver ele. Tem um monte de barco velho aí, ó. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Tá ficando doido, né? Tô com peixe de manhã, tô com peixe de manhã com o meu barco. Não sei, rapaz. Tá cheirando a peixe não, hein? Isso aí tá cheirando a calabresa. Cadê, cadê o... Cadê o Jaquim? Cadê o Jaquim? Olha lá. Ele tá aí na frente ali? Rapaz, ó. Eita, rapaz. Rapaz, se o Jaquim não estiver aqui, nós já pegamos o barco e já vaza logo, entendeu? Que isso, Jaquim? Que isso, Jaquim? Olha lá. Fazendo yoga, Jaquim? É, é mágico, né? É. Beleza, mano? Rapaz, tá o Daniel San, hein? Rapaz, tu é o bichão mesmo, né? Dessa idade aí já tá... Mas o charuto aí é aquele charuto do bão mesmo? Aquele cubano? Quer um? Não gosto de cair de boca num charuto cubano, né, parceiro? Eu quero, pô. Rapaz, vocês são irmãos? São meio parecidos, né, não? Que demais. Olha o cara deles aí, olha o cara deles aí. E que um rabinho do outro? É, nós dá a mão por nós, irmão. O Cid e um rabinho do outro. É, ó. Vamos bora lá, vamos bora lá, vamos bora lá. É, não acha não? É, Cidinho. Você não acha que... Vamos bora lá, vamos sobe no barco aí, mano. Sobe no barco aí. Calma aí, calma aí, opa. Calma aí, opa. Ei, desgrama. Vou dirigir ali. Não, 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 não. Deu uma lavada? Obrigado aí, Jaquim. Obrigado aí, Jaquim. Hoje o dia de pesca aqui vai ser bom. O negócio aqui vai ser bom. Nós vamos pegar até tubarão, hein, Jaquim. Escreve o que eu tô te dizendo aí, hein. Aí, ó. Já vai preparando aí as varas de pescar aí, beleza? O anzol, mano. Mulinete, essas coisinhas tudo aí, beleza? Tá aqui na água, mas te preparando. Prepara aí que nós vamos pra alto mar agora, parceiro. Nós vamos pra alto mar, entendeu? É lá que a gente vai fazer a nossa história. O mar aqui é violento, né? Essa parte do mar aqui é violenta, mano. Tem que ficar tranquilo aqui, hein. Tá violento aqui, eu vou entrar aqui na cabine. Entra na cabine aí, na cabine aí, vocês vão passar mal, mano. Eu vou na cabine aqui, eu vou até... Cadê vocês? Cadê vocês? Fica aí na cabine aí, mano. Pera aí, pera aí, tô vendo um negócio ali estranho ali, rapaz. Pera aí, calma aí. Calma aí, olha, coloca o binóculo aí, mano. Coloca o binóculo aí, cuidado, rapaz. Cuidado, rapaz. Oxi. Bicho voou longe. Cadê o outro, cadê o outro? Eu tô aqui. Entra aqui na cabine também, rapaz, que aqui é mais seguro. Aqui é mais seguro. Entra aqui, entra aqui. Eu sei. Bora, corre aqui, mano. Corre aqui. Aê, garotinho. Fica aí, fica aí. Isso, rapaz, cuidado, cuidado. Aê, ó, aê, mano. Aê, fica aí dentro aí que aqui é melhor, entendeu? Beleza, acho que aqui dá, né? Aqui deve dar uns peixe bão, né? Pelo radar do nosso barco, aqui dá uns peixe bão, não dá não? Dá, dá. Certeza que dá. Bem aqui, ó, perfeita. E aí, diz que não. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a vara aqui. Rapaz, rapaz. Já tem meia hora que a gente tá aqui já, doido. Meia hora, meia hora, pescando em nada. Mas não é possível isso aqui. Rapaz, acho que nós escolhemos. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha o baleio. Ô, baleio, ô, baleio. Eita, rapaz, que isso, rapaz. Olha o tamanho da bichão, olha o tamanho da... Eita, tá vindo na nossa direção, tá vindo na nossa direção. Eita, rapaz, o tamanho dessa baleia. Olha o tamanho da bicha, mano. Olha o tamanho da bicha, mano. Qual? É baleia lucas. É rara, é rara essa baleia. Ah, não. Rapaz, essa baleia eu nunca vi, não. É rara por isso. Entendi, entendi, entendi. Não, de jeito essa porra aí. É, pô, eu não sei quem deu não. Esses caras tão tirando demais, né? Esses caras tão tirando demais, ô. Pois é, vamos fazer. Vocês querem um charutinho aí? Foi embora, foi embora, foi embora. Cara, não, pode fumar. Você pegou esse charutinho lá do Jaquim, mano? Pegou o charutinho do Jaquim? Fazer o seguinte aqui, pera aí. Nem trouxe pra nós, nem trouxe pra nós. Calma aí, calma aí, rapaz, calma aí. Segura a vara, segura a vara. Pega aí, pega aí. Tô puxando aqui, tem algum bagulho aqui pesado aqui, ó. Calma aí, calma aí. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Eita, rapazinho. Rapaz, rapaz, até que pegamos uns bichinhos aqui, né? Pegamos uns bichinhos, dá pra fritar aqui no barco mesmo. Ó o outro aqui, ó, o outro aqui voando aqui, ó. Dá pra fritar aqui no barco mesmo, né, mano? Ó, pirar o cu que você queria. Eita, cuidado, segura aí, segura aí. Segura aí que o negócio tá brabo aqui, mano. Vai virar, vai virar, hein? Eita, vai voltar pro mar aí, vai voltar pro mar aí o bicho solto aí, ó. Cuidado. Se pegar água, vai igual a... Calma aí, calma aí. Pega aí, mano. Coloca ali na caixa de isopor ali pra gente já fazer tudo, entendeu? Pra gente já fazer tudo depois. Calma aí, vou pegar a caixinha ali, vou pegar a caixinha ali. Pega a caixinha lá, pega a caixinha lá, que eu vou continuar pescando aqui, hein, bicho solto. Vou continuar pescando aqui. Ô, biluglão. Falei, mano. Dá pulo, rapaz. Aqui é perigoso, rapaz. Você quer dar pulo aí? Aqui é perigoso. Vou dar nadadinha só. Pode pular aí, pode ficar à vontade. Eita, rapaz. Morreu, velho? Não. Morreu? Então fica tranquilo aí. Já botei uns aqui na caixinha aqui, olha aí, ó. Já botou, já botou. Cuidado, cuidado. Eita, tá um botão aí pulando aí, ó. Eee, bicho solto. O negócio tá vivo aí, o bicho tá gritando. Depois a gente vai fazer um... Um fogãozinho aqui, pra gente já fritar esses bichinhos pra comer aqui mesmo, entendeu? Beleza. Rapaz, o velho tá pulando na água mesmo sem dó, mano. O que foi, velho? O que foi, velho? O que foi, velho? Tubarão. Ah, não. Tubarão? Tubarão, veraco? Onde tá o tubarão? Eu não quero assim que soube. Ah, não. Ah, não. Agora eu tenho que provar meu valor. Ei, rapaz, cês tão ficando doido, rapaz. Cadê, cadê o tubarão? Que miséria. Cês tão brincando em coisa séria, porra, rapaz. Falei, cês não acreditaram, rapaz. Tá brincando com tubarão, rapaz. Tô ficando doido, rapaz. Rapaz, eu falei, cês não acreditaram, mano. Falei, cês não acreditaram. O negócio é esse mesmo, rapaz. Nós pega o tubarão e dá soco na cara mesmo, rapaz. Depois do teu burro de tainha aí, tá roça, vai. Calma que a barriga tá atrapalhando aqui. Ai, foi. Ah, esse... A barriga atrapalhou um pouquinho aqui a barriga. Mas isso aqui é história. Cês sabe que isso aqui é história, né? Quanto mais barriga, mais história pra contar. Como é que tu fez isso, rapaz, com esse tubarão? Tu é doido, rapaz? Rapaz, o veaco tava em perigo ali, o veaco, rapaz. Eu sou experiente. Cadê o veaco? Eu pesco aqui, ó, das antigas, entendeu? Na hora que eu vi o tubarão rodando o veaco, eu já fui direto, pulei lá dentro, soco na lata e acabou, mano. O tubarão foi embora. Adrenalina. Cadê o veaco? Cadê o veaco? Bora, veaco. Sobe aí, veaco. Sobe aí. Ih, rapaz, ele tá ali, ó. Eita, mano, moratinho, cadê o moratinho, mano? Vambora, rapaz, sobe, rapaz. Só dá soco na cara dele, moratinho. Isso, rapaz, pô, moratinho. O que aconteceu contigo aí, moratinho? O que aconteceu contigo aí, moratinho? Ih, rapaz, moratinho vai precisar da parada aqui, ô, ô, meu chegado. Chega aí, chega aí, traz moratinho aqui pra cima, traz moratinho aqui pra cima que eu sei o que fazer. Bora, moratinho, bora, moratinho. Chega aí, chega aí, traz moratinho aqui pra cima, traz moratinho aqui pra cima. Ó, rapaz, o caboclo aqui engoliu muita água aqui, ô. Aí, respondeu, respondeu, miserável, respondeu, miserável. Aí sim, quase cê foi pra vala, viu? Quase cê partiu dessa pra melhor, viu? Moratinho. Ah, o que é isso? Pula mais na água, não. Pula mais na água, não. Isso aí é perigoso, rapaz. Perigoso isso aí. Opa! Opa! Que que foi, rapaz? Olha o que acabou de pular aqui, ó. Eita, rapaz. O bicho pula aqui dentro. Cortar, rapaz. Cortar tudo aí, ó. Pode ficar à vontade. Pode sapecar aí pra dentro aí, mano. Pode sapecar aí pra dentro aí. Pode deixar, pode deixar. Prepara lá. Vambora, vambora. Vambora, vambora que eu vou preparar a churrasqueira pra comer os peixes de hoje aí. Vambora, vambora. Galera, é o seguinte. Se gostou, mano, do pescador aí, mano, ó. Papola. Papola é o bicho solto, rapaz. Papola ele não conta história, não. É só história real, entendeu? Ele não fala mentira, não. Papola é bicho solto mesmo. Deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.